Eu tô no trabalho, tô na bandura, é por ti Eu já nem tenho mais olhos pra outra mulher Eu só tenho a ti E se for pra morrer, é amor Eu vou morrer, é por ti E se for pra morrer, é amor Eu vou morrer, é por ti Acorda as quatro, nunca acorda as seis Tudo que eu faço, eu sou pra vocês Até as cinco, já tô na bandura Não tô no escritório, eu tô na rua Se eu como ou não, sou Deus que sabe Se volto vivo, sou a LK Passo coisas na rua que vocês não sabem A rei da bandura é essa Tô na bandura 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 Por ti? Esifapua murer amor Por ti? Bichowa liuri Pamo hyo bango Andi kwa nisiku kufuta Mumu yo mango na carota lewele Ichigo bata 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 nisiku bata bata Baka peda masu wangekuti Acantamuto weru machu goro Ninufamba naena Andichifara naena Yandi musigan one To nabandula Estona Bandula Eu volto no trabalho, estou na bandula, é por ti Eu já nem tenho mais olhos pra outra mulher, eu só tenho a ti E se for pra morrer, amor, eu vou morrer, é por ti E se for pra morrer, amor, eu vou morrer, é por ti E se for pra morrer, é por ti